Rodrigo e Toninho Rodrigo e Toninho Canal sinuquia do recado Rodrigo e Toninho 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 Onde vem o Danilo? Onde vem o Danilo? É o canal do Sino do Recanto. Onde vem o Danilo? Onde vem o Danilo? É tu, Valdir? É você? Eu acho que é você, cara. Se escusa o braço. É perigoso, Ademir. É perigoso, Ademir. A gente queria ir para a sua renta esqueça. Eu falo para o administrador de reforço para ele. O que você vai me dar aqui na trancada dessa? Não era para você. O que você vai me dar aqui na trancada? Não é para você. O que você vai me dar aqui na trancada? Olha o cara para o meu modelo. Não tem problema. Não tem problema. Cavalhar nos vinhos. Por todo mundo. É isso que ele sabe que foi isso. Esse caralho tem que andar. O mulher nunca sabe, hein? Agora não tem problema. Deixa eu pegar uma coisa. Deixa eu pegar uma coisa. Se o Pedro for mais viagem que ele... Passou todas essas viagens aqui, né? É isso que tá todo. Vai pegar um meu? Vamos fazer esse pavé, né? Não tô pegando só 20. Se eu trocar meu com o meu o que está aqui. O cara está aqui. O velho é vinte de volta... O velho é mais viagem... O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Errou, bonequinha, tá parado pra morrer, bonequinha Ganar o sinuquinha do Recanto Parar aqui direto do céu azul, para do Claudio Passou ainda, hein Não ia morrer não, Zé Gui Não ia morrer não, agora morreu Caramba, de bola, hein É, Rodriguinho, que bola, hein Que bola É, Rodriguinho, é Bem jogado, hein Bem matado Pode ter sujeira, mas foi bem jogado Diretamente lá pro Piauí, ó É o final do sinuquinha do Recanto, Rodriguinho Toninho Tira logo a sua dor Caramba com a sacudinha nossa aí, Toninho Caramba com a sacudinha nossa E eu tava com a sacudinha aí, cabrô Fizendo uma besteira, né A vontade do cara parar, o boneco E ir embora É jogo, é jogo Jogo é jogo É o canal sinuquinha do Recanto, Rodriguinho É o canal sinuquinha do Recanto, Rodriguinho O canal sinuquinha do Recanto, Rodriguinho E o canal da万ia, mas depois... E o canal do Bíndio E o canal do Bíndio Rodrigo hoje não tá com sorte não, Rodrigo. Esse é o oponente, também não dá muita sorte. Uma bola dessa, porque ele também erra. O negócio tá meio... Os dois, os dois. Os dois, as bolas aqui, eles não erram normalmente, né? Não morre. É o canal Sinuquinha do Recanto. Acabou já. É. Caramba. Caramba, ele joga muito também. É. 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 Continua a partida Carginho vai esquentar o coração O canal é do Recanto, Rodriguinho Tony e Rodriguinho Tony, Tony e Rodriguinho Tony joga muito, hein Joga muito, Tony É bom Esse aqui do padre Cláudio Coitada do Ney Caramba 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 o Ziguinha Mala todo mundo estava torcendo contra o Flamengo todo mundo estava torcendo contra o Flamengo contra o Flamengo todo Brasil e todo Flamengo só os flamenguistas aqui não só os flamenguistas aqui só os flamenguistas aqui é o canal Sinuquinha do Recanto direto do Padre Cláudio no céu azul o Ziguinho está enrolado aí o Ziguinho o Ziguinho é forte também é o Ziguinho é o Ziguinho é bola nenhuma o Ziguinho é 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 o Ziguinho Atertou ainda? Atertou? E agora? Atertou, 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 atertou. Atertou, 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 atertou. Atertou, atertou, atertou. Atertou, 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 atertou. Atertou, atertou.